Essa Cidade Vou navegando nessa fantasia Arrancas no frevo, mãe d'água no rio O rio São Francisco deságua no mar do frevo O galo canta toda essa beleza Enéas pediu e o povo aplaudiu, não poluí Nosso velho Chico Enéas pediu e o povo aplaudiu, não poluí Nosso velho Chico Enriquece o sertão Petrolina e Juazeiro, fonte de inspiração O artista brasileiro Ouro azul vem lá de Minas Como Serpentina, colorindo o carnaval Ouro azul que vem de Minas Como Serpentina, pra brincar o carnaval Essa cidade é um mar de alegria O galo canta e a gente cai na folia Vou navegando nessa fantasia Arrancas no frevo, mãe d'água no rio Essa cidade é um mar de alegria O galo canta e a gente cai na folia Vou navegando nessa fantasia Arrancas no frevo, mãe d'água no rio O rio São Francisco deságua no mar do frevo O galo canta toda essa beleza Enéas pediu e o povo aplaudiu, não poluí Nosso velho Chico Enéas pediu e o povo aplaudiu, não poluí Nosso velho Chico Enriquece o sertão Petrolina e Juazeiro Fão de inspiração O artista brasileiro Ouro azul vem lá de Minas Como Serpentina, colorindo o carnaval Ouro azul que vem de Minas Como Serpentina, pra brincar o carnaval Esse é o velho Chico no mar de alegria Viva o galo da madrugada Viva o galo da madrugada